Este capítulo continua apresentando advertências contra a mulher adúltera, mas na verdade as advertências são contra pecados de natureza sexual, de natureza sensual e até advertências contra o adultério e contra a infidelidade conjugal. Vale a pena você olhar com carinho este capítulo. O conselho inicial do capítulo 7 é, seja fiel, seja obediente aos mandamentos de Deus, pois eles são a orientação clara, a orientação inequívoca de uma vida correta diante do nosso Pai. Os mandamentos, as orientações, as leis de Deus devem estar sempre presentes em nossa vida, não apenas de modo exterior, para que todos vejam, ou no papel, mas de modo exterior, de modo interior, gravados em nossa consciência, gravados em nossa mente. Uma parte importante da leitura de hoje nos adverte contra os procedimentos do pecado sexual. Sabe como acontece? O provérbio 7 diz assim, sempre há um convite realmente convidativo, sempre há a desculpa de que tudo vai ficar bem, sempre há a explicação de que ninguém vai ficar sabendo, só vai ficar entre as duas pessoas. sempre há um discurso altamente tentador. Mas também diz o provérbio, como parte dos pecados sexuais e sensuais, acontecem algumas coisas, sabe quais? Sempre alguém vai ser prejudicado. O capítulo até usa a metáfora de um boi que vai ao matadouro. Além disso, sempre há vítimas cruelmente prejudicadas. Amigos, a história ensina, todos podem cair na tentação sexual. Por isso, estar alerta e buscar refúgio em Deus é a melhor estratégia. E Deus conceda a você hoje um dia abençoado.